Um abraço para meu amigo Jacinto Pinto! Ei! Vamos te saber! Vem cá, vem cá! Até a vida do Rezai! Ô, Raimunda, você ouviu, Raimunda? Eu gostei! Vem cá, vem cá! Ô, olha, gostei! Gostei! Eu perguntei que você ia pegar a água! Ah, vem de lá! Você tá me maquina! Vem de lá, vem de lá! Aê! Aê, aê! Aê, não! Voltei para o gol! Quem sei, quem sei, quem sei! Que chama! Canal do canal! O original, diretamente do Boteco de Raimunda! Ai! Bigode grosso! Larga essa malvada! Misericórdia, rapaz! Você falou que a minha abraça... Não, calma, rapaz! Tem que introduzir, não é não? Ele vai traduzir, rapaz! Traduzir não, introduzir! Ah, introduzir e traduzir, não, rapaz! Calma, rapaz! Ó, fique ligado que é o último abraço do ano! Você tem que tá, ó... Radiante, alegre! Pô, irmão, eu quero que você tenha que... Com o seu jeito, não, do canal de ser! Pô, irmão! Alegre! Feliz e contente! Ah, não quer? Então, acaba! Boa abraço! Só porque ele tá com esse bigode grosso aí... Olha a alegância desse homem, galera! Bigode grosso... Cordão de ouro... Mas a caneca... Quebrada... Claro! Tá quebrado porque você é descarado! Epa! Tá bom aí, outra coisa! Ô, tem que ter parada! Ô, tem que ter parada! Você falou que é amigo! Me respeite! Você falou que é amigo! Sim! Falei que vou trocar o seu caneco! Para o ano! Para o ano! O ano acabou, foi? O quê? O ano acabou? Calma, rapaz! Tá na produção! Ó, oi! Quem deve de promessa, santo! Ó! Não vem pra cá, não! Agora você me chamou de descarado! Não vem pra cá, não! Não vem pra cá! Não vem pra cá! Você vai acabar de... É! Você vai acabar de quebrada? É! Ó, rapaz! Calma, rapaz! É prometendo, prometendo! É amanhã! É amanhã! É amanhã! Eu ia meter vergonha! Nem usar esse caneco quebrado! Pô! Acabou! Acabou! Vamos lá! Rapaz! 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 Troca esse caneco, não! Do canal! Vamos lá! Que nunca chega! Pô! Calma! 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 Poxa! 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 Ó! Um abraço! Um abraço! Vamos lá! Um abraço! Pra Ian e Rodrigo de João Dourado, Bahia! Ian e Rodrigo de... João Dourado, Bahia! João Dourado, Bahia! Um beijo no canal e um abraço! Rapaz! Eu falei errado! É Ian, Rodrigo e João... Ah! Ian, Rodrigo e João! De Dourado, Bahia! Dourado, Bahia! Um abraço! Um beijo! Tá certo! Não, não! É humano! É milhões de pessoas! É! Ó! Um abraço aí pra Fernando Couto, de Salvador, Bahia! Fernando Couto? É, Fernando Couto! Um abraço! Será que eu tô trocando também? Será que ele é de Couto do bairro aqui de Salvador e eu tô mandando... Agora eu fiquei baratinado! É, vai, vai! Esse tá aí! Esse aqui tá certo! Mandar um abraço aqui, ó! Pra Ideilson Lino! Distrito Federal! Ideilson Lino! Distrito Federal! Não! Distrito Federal não! Calma! Distrito de Nova Colina, Chapada Diamantina! Distrito de Nova Colina, Chapada Diamantina! Colina, Chapada Diamantina! Um beijo! A misericórdia! Galera que tá zoada aqui... A gente não! Eu tô meio baratinado aqui por causa do calor! O calor tá demais! Não pegou uma malvadinha só pra ele! E não me ofereceu um pouquinho! Pô, você pega o seu dinheiro e pega a sua! Mola o bigodinho com ela aí! A gente tá nem com moral com isso! A gente tá nem com moral com isso! A gente não tá com moral! Rapaz! Não tá com moral! Não, velho! Nem molhou nem o bigode! Joga na sua cara! A espuma não pegou nem no bigode! Mola o bigode aí, velho! Eu quero ver o bigode molhado! Bigode molhado! Bigode molhado! Ah, eu tô me demorando! Eu tô abrindo assim! Eu tô abrindo assim! Eu tô abrindo pra você ver! Muito bem! Ó! Mandar um abraço pra os irmãos... O Wilson e Pedro Bagual! Misericórdia! Peraí! Como é o nome, rapaz? O Wilson! O Wilson! E Pedro Bagual! Pedro Bagual! Ih! É ele mesmo! Eu não vou nem rimar porque você não merece a gente! O seu caneco é na mão de Tatal! Eita! Ah! Gostei, gostei! Cara! Eles são de Minas Gerais! Minas Gerais! Ele é de... Formoso Minas Gerais! Formoso Minas Gerais! Um beijo pro canal! Mandar um abraço! Cuidado pra você ficar se virando! Aí! Agora... Agora eu acreditei que... Ah! Tem alguma coisa nesse caneco! Eita! Que nem... Aê! Ele pegou só pra mandar o bigode pra mostrar que tava... Que a caneca dele não tava vazia! Olá! Você tá... Você tá de aula na boca! Fala nisso aí! Você não tava chibateado com... Com estombo... Fuleiro! Que não tava nem assim! Eu fiquei sabendo! Todo estímulo que tem aqui dentro! É tudo da manteiga! É tudo bom! Não! Mas fica essa... Cadernal presa lá! Tá tudo beleza! Tá tudo beleza! Coração! I! Basco! Basco! Fira é! Basco! Basco! Não! Você não sabe o que é? Não é... O que importa é que tá tudo na manteiga! Tudo na manteiga! Coração! Oi, meu irmão! I! Bota! 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 É! Chama! Um beijo pra quem? Bora aí! Chama na mota! Chama na mota! Você pau! Você tá pagando alguma! Você paga uma pra mim aí! Você podia pagar uma pra mim! Que tá caçando! Tá batendo aqui! Um abraço pra cantora Merinda aqui em Salvador! Eita! Vitória Araújo! Vitória Araújo! É uma cantora Merinda aqui em Salvador! Do bairro de Suarana! Minha amiga! Sorte sua voz! Não tenha vergonha não! Nem seja tímida! Jogue de dura, minha amiga! É! Claro! Com certeza! A menina aqui super talentosa! Então! Eu vi alguns vídeos dela aí! Tá de parabéns! Continue assim! Nota mil! Siga em frente! Sempre! Sempre! Sucesso! E quem fala mais de você não ligue não! Siga seu caminho! Isso! Manda um abraço pro nosso amigo Victor Manuel! De Rio Branco, Acre! Fica pro Manuel! Rio Branco! Acre tu! Acre rapaz! Acre! É! Ó! Se o vídeo chegou no Acre, meu irmão! É cenário que chegou em todos os cantos do planeta! Criacral e oró! O lugar mais longe do mundo é Acre! É Acre? É! Eu sei que é no Japão! Não é não! O lugar mais longe do mundo é Acre! Então se o vídeo chegou, a galera em Acre conhece você! É sinal! Então! Que você é interplanetário! Então seu Enara! Seu Enara! Você está no mundo redão! Intergaláctico! Criacral e oró! Você é do multiverso! Ô! Glória! E outras dimissões! Você é conhecido! Ô! Eu viajo! Eu viajo! Na velocidade da luz! Da luz! Ah! Manda um abraço pra Cauê! Ele é condutor de ambulância! Cauê! É! Cauê! Ele é condutor da Samiv! Samiv! Não! Vou que eu pego o número dele que eu encontro o Dom! Ele é pacco aí! Aí eu ligo logo pra você! Ele é motorista da SAMU em São Paulo! Ah! São Paulo! São Paulo pra cá é único! Então! Um abraço pra você meu irmão! Todos os condutores aí que a galera condutada! Todos! Pé embaixo! Naquela situação! Pé embaixo! Não pode deixar ninguém morrer! Essa galera aí que vai e só corre! É verdade! Um abraço pra galera paulista também que... Todos vocês estão ouvindo! Agora e sempre! Curte os abraços! E outra coisa! Não pode não coitar a coitar não! Quando o Novo Camargo fala! O Novo Camargo fala de coração! E o coração do Novo Camargo toma do planeta Terra! Aê! Mandar um abraço agora não! Pra Alex Stange! Alex Stange! De Santa Maria Getibá! Getibá! Eita! Um beijo pra meu canal! Espírito Santo! Mandar um abraço pra galera de Getibá! E todas de Espírito Santo! Todos vocês do Espírito Santo! Que o Espírito Santo tem que convocar! Oh! Parabéns! Mandar um abraço pra Elgin Ferreira! Elgin Ferreira! E os filhos dele! Geliardi! Geliardi! E David! David! Um beijo! Um abraço! Um beijo do canal original! Essa galera é de... Miracema, Rio de Janeiro! Miracema, Rio de Janeiro! Eita! Carioca da Gema! Carioca da Gema! Carioca da Gema! Novo! É bola, bola! Você diz que tá na bola! Você diz que tá na bola! Na bola! Você não dá! O trem de quebrava! Fazendo guti-guti-va! Fazendo guti-guti-va! Fazendo guti-guti-va! Chega o Ceará! Um pouquinho de Coca-Cola! Um pouquinho de Guaraná! Eita porra! É! É! Miracana! Ô! Mandar um abraço pra Lucas Cardoso de Campos, Rio de Janeiro! Lucas Cardoso do Rio de Janeiro! Chama! Um beijo no canal! Mandar um abraço também pra Elenilson, que é do Rio de Janeiro também! Beba! Carioca! Elenilson do Rio de Janeiro! É virado na goma! Um beijo no canal pra todos vocês aí do Rio de Janeiro! É! Um abraço pra... Quem, meu Deus do céu? Ah, sim! Hamilton de Itaquaraquecetuba, misericórdia! Hamilton de Itaquaraquecetuba! 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 Ah, pô! Ah, ele saiu! Quase! Quase! Mais uma vez! Mas ele entendeu! Itaquaraquecetuba! Itaquaraquecetuba! Aê! São Paulo! São Paulo! Paulista! Ai! Manda um abraço pra Laufino! Laufino! É! Deve ser fininho! Fininho! Deve ser fininho! Deve ser... Laufino mesmo! Ele é de Prado! É! Uma cidade que fica no extremo sul da Bahia! Beijo de novo canal e um beijo de coração, cara! E um abraço! Eita! Manda um abraço pra Antônio de Recife! Antônio de Recife! Um beijo abraço do canal, cara! E toda a galera aí de Recife! Ternambuco! Ternambuco! Toda a galera de Recife! É! Manda um abraço agora, irmão! Pra Jair! Da Boca do Rio! Seu brother Jair! Meu brother Jair! Meu brother Jair da Boca do Rio! Um beijo e um abraço do canal, cara! Pô! Minha outra patente! Não pode esquecer não! E eu quero mandar também um beijo e um abraço pra meu amigo branco! Quem vende chapéu aí e vende o elevador Lacerda! É! Pô! Verdade que paga uma nota de ouro em você! Ah! É por isso que você fica subindo e descendo no elevador sem pagar, né? O elevador, galera! É quanto mesmo? 15 centavos! Ah! Final não paga, rapaz! O elevador Lacerda é 15 centavos! Meu amigo branco! O cara ainda paga? Bota os 15 centavos lá pra você! Viu, amigo? Viu! Toma vergonha na cara! Ah! Calma, rapaz! Calma! Calma! Mole o bigode! Mole esse bigode! Mole! Ah! Pronto! Tá calminho agora! Vamos dar um abraço pra Wesley Barbeiro! Wesley Barbeiro! Wesley Barbeiro! Wesley Barbeiro! Devagar que o pote não é de borracha não! Mas ele é barbeiro não é de borracha não! Ele é barbeiro! Ele corta cabelo! Mas o cara é barbeiro! Quando não bate no pote! Ele faz cabelo de rata! Ele é de Águas Lindas! Dominicano, meu querido! Águas Lindas, Goiás! Rapaz, será que esse lugar tem Águas Lindas mesmo? Não! Não! Um beijo pra todos vocês aí de Goiás! Águas Lindas, Goiás! Águas Lindas, Goiás! Águas Lindas, Goiás! Um beijo abraço do canal original! Chama! É sim! Manda um abraço aí! Pra Matheus Parizotto! Parizotto! Ahn! Como? Parizotto! Cuiabá, Mato Grosso! É! Parizotto lá! Ah! Parizotto! 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 É! Mandar um abraço! Pra... Lúcia Mello que tá fazendo aniversário! Papi Maria! Lúcia Mello! Lúcia Mello! Da onde? Ela é de Belo Horizonte, Minas Gerais! Lúcia Mello de Belo Horizonte, Minas Gerais! Um abraço! Um abraço do canal e feliz aniversário! Feliz aniversário, minha amiga! Que Papai Noel nunca abandonou de você! Amém! É! É por isso que você gosta de Papai Noel! Eu não gosto de Papai Noel! Chaco não gosta de Papai Noel! Mas você fala assim com tantos anos! Eu não voto! Ele é ele! Eu sou eu! Acabou! Um abraço! Minha amiga Lúcia Mello! Você que gosta muito desse ceboso! Gosta das resenhas! Obrigado! Beijo! Que Deus te conceda muitos anos de vida e saúde! Criar Criar Joró! Criar Joró! Criar Joró! E vocês que ainda não se inscreveu! Se inscreva! Ei! Se inscreva! Sim! Manila Hop! Manicata! Vamos lembrar que esse é o último abraço do ano! Agora abraço só no ano que vem! É! Você que quer receber o seu abraço! Chega lá no meu Insta! É! 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 Me peça! Porque é mais fácil! Porque aqui no Youtube! É muita gente e eu me perco! Então eu priorizo a galera que vai lá no meu Insta! E pede! Valeu! E para finalizar! Um abraço! Para a família Pinto! Pronto! E nosso amigo Jacinto que também é Pinto! Muito abraço para ele! Pronto! Um abraço para meu amigo Jacinto Pinto! É! Eu vou te saber! Vem cá! 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 Eu perfeito você pegar! Vem cá! 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 é ele não, você que falou oi 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 você com para oi 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 Agora você me pegou. Você não me pegou com o mundo. Ó, você não me pegou com o mundo. Valeu, galera. Peraí, peraí. Vamos terminar o vídeo numa boa, velho. Valeu, galera. Obrigado pela sua audiência. Ou pela sua... É para eu te darguelo mesmo, essa mãozinha de menino aí. Terminou o vídeo numa boa. Rapaz, essa é brincadeira. Você amelou tudo aí já, velho. Valeu, galera. Fique com Deus. Um abraço. E tchau, não. Obrigado. Ó, eu posso mandar você em preso. Tô falando sério, eu posso... Não, calma, mas... Eu posso você em preso, sabe por quê? Não, mas... Tentativa de homicídio. Sabato me prende, botina me sobe. Viu? Cuidado. Ó, ó, ó. Viu? Sério, fica... Quer que o ano termine mal pra você, já fui. Valeu, galera. Fique com Deus. Um abraço e tchau. Oi, 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 oi. Tá pensando que cachaça é a melhor do canal? Misericórdia. Larga essa malvada, menino. Tchau, 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 tchau O que é isso?